Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que compra jogo igual toda geração e acha que é novidade DxR Ai moleque, peguei as 3 primeiras, agora fodeu que eu não sei mais da onde vem os caras Atira verme! O que mais dói também, é quando você está devagarzinho, andando devagarzinho para não tomar o tiro E a tua arma não engatilha para dar o próximo tiro Eu já achei uma 12 ali Ah, fecha ai, fecha ai Sobre ele, se a gente não viria lá, se a gente não viria lá, se não viria lá E se eu até a minha cama, se eu não viria lá... Ficou alemã, eu queira lá... É bem, eu acho que eu acos que a gente não viria lá de onde vem os caras Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto